Sejam todos bem-vindos ao canal Clube do Ônibus Antigo. Estarei mostrando algumas fotos clássicas da empresa Contígio de Transportes. Separei a dedo para vocês uma foto de cada modelo dessa bela empresa de Minas Gerais, situado na cidade de Belo Horizonte. Aproveitar e mandar aquele abraço aos amigos de Minas Gerais e também aos motoristas que sempre acompanham meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Ao final do vídeo, deixe seu like, compartilhe com todos seus amigos e conhecidos para que mais pessoas possam conhecer esse vídeo e também meu trabalho. E também deixe seu comentário, é muito importante para o canal. Se você for novo no canal, seja bem-vindo. E peço para que dê aquela força, se inscreva e ative as notificações para estar recebendo diariamente vídeos que estarei fazendo para vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto